Eu gostaria que você me ajudasse a auxiliar uma prima que está há um ano, mais ou menos, estudando a doutrina espírita. Ela vem de um ar católico e há quatro meses o pai faleceu de covid. Ela está desesperada para comunicar com ele, ou ao menos saber se ele não esteja percebendo as vibrações negativas que ela e suas duas irmãs estão passando, pois a mãe já está tendo outro relacionamento. As filhas estão sem falar com a mãe. Desde já agradeço. Muito obrigado. A pessoa pediu para não se identificar, viu, Jorge? Aí nós temos dois dramas, né? Nós temos um drama de desencarnação e temos um drama de uma retomada de um segundo relacionamento. Com relação ao drama da desencarnação, é muito importante perceber que a nossa comunicação com os nossos entes queridos não precisa obrigatoriamente ser acontecida através de um médium. Eu não preciso de ter um médium para que eu diga, me comuniquei com meu pai, falei com minha mãe, estou conversando com meu filho. Não. Não é necessário que isso aconteça para que a gente possa dizer, agora sim falei com ele. Esse fenômeno de comunicação é permanente. Nós mantemos as nossas vinculações pelas nossas mentes. Então, quando você ora pelo seu pai, quando você busca seu pai, quando sua mente está conectada na dele, seu coração se liga ao dele. E o que que acontece? Você se liga a ele todas as vezes que você pensa nele. Quando você ora pensando no seu pai, você se liga nele e ele sente seu amor. Mas quando você fica com raiva de sua mãe por conta do segundo relacionamento, você pensa no seu pai e ele sente a vibração do seu desconforto com o que está acontecendo. O que o Espiritismo diz é que as nossas ondas vão ao encontro dos nossos entes queridos. Se eu estou bem, ele sente o meu bem-estar. Mas se eu estou com ódio, com raiva, com mágoa, triste, desesperado, com raiva de Deus, ele sente essas vibrações e não nos ajuda a se equilibrar. Os nossos sentimentos de inconformação com a desencarnação podem fazer com que o nosso ente querido lá fique muito angustiado, tipo, meu Deus, eu preciso voltar para ajudar, eles não estão bem, estão precisando de mim, se você não pode voltar. Mas eu tenho que ir, você não pode, você não está em condições, você está frágil. É como uma pessoa que está profundamente doente, querendo se levantar para ir ajudar os outros. Se você não está em condições, você precisa melhorar para que você possa retornar. Você vai retornar para ajudar, mas primeiro você precisa estar melhor. Nossas energias boas, elas precisam chegar para facilitar com que ele melhore. E as nossas energias ruins conspiram contra isso. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, fortalecer as nossas orações com mais frequência. Orar com mais intensidade pelo bem dele. Acomodar-se de maneira mais efetiva nos braços de Deus. Sentindo o seu amor, apesar das dores, mas compreendendo a vida imortal, entendendo a majestade do existir, e retirando esses ranços da nossa tentativa de inaceitabilidade das determinações do Senhor. Isso a gente precisa fazer. E uma segunda coisa é reduzir a emissão dos pensamentos negativos na direção do nosso pai. Porque se eu ficar emitindo esse pensamento de raiva, lembrando dele, isso vai alcançá-lo. E ele sente que você não está bem. E ele sente a vontade de levantar para sair, mas ele não pode. Então, esse segundo sentimento, o sentimento de desamor, precisa ser assustado. E como que a gente faz isso? Entendendo que nossa mãe precisa de ajuda. O que pode ter motivado minha mãe a tão cedo procurar outra pessoa? Que carências, que dores profundas, que solidão amarga ela deve ter sentido ao longo da existência para justificar tanta sede de afeto. Dentro dessas circunstâncias, nós precisamos enxergar os nossos pais como pessoas que são carecentes assim como nós, frágeis assim como nós, e que precisam de paz, que precisam de aceitação e acolhimento nas suas vidas. A história que você está vendo sua mãe vivenciar poderia ser a sua história. Você poderia, de repente, ter tido um relacionamento que não deu certo e estaria procurando uma outra pessoa para repor as condições de dor do passado. E sua mãe será a pessoa para dizer, minha filha, você tem direito de ser feliz. nas circunstâncias que sua mãe está vivendo hoje, ela pode estar, de repente, experimentando um drama de solidão, de tristeza, uma lacuna na vida na busca de um companheiro. O que fazer, então? Trabalhar essa circunstância com pessoas adultas, sentar para conversar com ela. E nessa estratégia de conversa, você vai usar o seguinte fenômeno de conversa. Quando a gente trata de coisas polêmicas, você imagina uma boca sorrindo. Como é que uma boca sorrindo é? Ela começa lá em cima, aí ela desce, e depois ela termina em cima de novo. É um sorriso. Começa em cima, desce, e termina em cima. Então, para conversar com sua mãe, divida a conversa em três etapas. Começa em cima, fala o que você tem para dizer, e volta para cima de novo. Começa dizendo, mãe, nós amamos demais a senhora. A senhora é uma pessoa muito importante para nós, sempre foi uma pessoa que nos ensinou muito. E aí você vai procurar instrumentos para que ela sinta que vocês a amam, se possível, você conversar junto com outra irmã é bom, para não falar sozinho, e dar a ela a sensação de que vocês não vão vigiá-la, criticá-la, puni-la, mas tem que desconstruir a ideia de policiamento. Então, a primeira fala da conversa tem que ser essa. A senhora é muito importante para nós. A senhora é uma pessoa que tem muito nos ensinado. Começa em cima, aí você vai para baixo. depois de você fazer isso e ela fazer assim, você tem que esperar que ela balance a cabeça afirmativamente, sentindo, elas são minhas parceiras, elas não estão conversando comigo querendo me agredir. Quando ela começar a balançar a cabeça afirmativamente, está na hora de entrar com a fase 2 da conversa. A fase 2 começa você dizendo, mas a senhora tem preocupado a gente. Porque mãe, aí ela já está desarmada do ponto de vista de achar que é uma crítica, mas mãe, olha o que está havendo. Não use palavras agressivas. Diga assim, mãe, olha o que está acontecendo. Nós estamos muito preocupados com isso. Não diga assim, a senhora está fazendo um absurdo, eu tenho vergonha. Não ataque, não ataque, mas fale tentando acolher. Nós estamos preocupados, mãe. A gente não quer o seu mal, mas olha o que a senhora está fazendo. E aí você diz, e se essa pessoa não for uma boa pessoa? Será que quiser apenas lhe enganar? O quanto a senhora vai sofrer se acontecer isso? Nós somos suas filhas, nós lhe amamos, mas assistir a senhora fazer isso nos dói profundamente. E aí você vai entrando, falando com amor, mas dizendo o que tem que dizer. Não use adjetivos, não diga, isso é coisa de gente safada, isso é coisa de gente sem vergonha. Não faça isso, isso vai perder esse acesso a ela. Mas converse tentando acolhê-la. Depois que você passar dessa parte, você deixa ela falar. Ela vai falar, ela vai dizer. Quando ela falar, não interrompa, deixa ela dizer. Balance você agora a cabeça afirmativamente, para ela saber que você não está querendo ser contra. não faça assim, quando ela estiver falando. Negativo, não, não. Ouça, balançando a cabeça, ouvindo. Quando ela terminar, você diz, não, mãe, eu não entendo assim. Eu entendi que a senhora colocou. A senhora colocou, você revisa o que ela diz. A senhora colocou isso, colocou assim, colocou isso, não é? A senhora sente solidão. Eu entendo, a senhora falou isso, mas mãe, e aí você contesta e termina a conversa em cima de novo. Dizendo, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. porque o amor que une a gente é muito maior do que essas desavenças. E você reconstrói o fecho da conversa, puxando para cima, valorizando no fecho da sua fala a importância do amor. Começa no amor, desce para a verdade com o amor e sobe para o amor de volta. Termina dando um abraço nela e dizendo, eu tenho certeza que a gente vai se entender. Isso vai fazer bem para você. e vai fazer bem para ela também. É preciso que a família se una. Vocês estão vivendo um momento de muitas feridas. E é muito importante que essas coisas não aconteçam num momento de tanta dor para que a gente consiga se organizar de novo. Tá bom? mas eu vou fazer bem para você. eu vou fazer bem para você